Então está dizendo o seguinte, problema ruim, do quadrado ABCD, foram cortados os triângulos isósceles sombreados, como da figura, foram retirados os 4 triângulos, restando o retângulo PQRS, sabendo que a área total do que foi cortado, ou seja, os 4 triângulos é 200 cm², qual é o comprimento PR em centímetros? É só comprimento PR. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte aqui, esses triângulos têm a mesma medida, eles são, como isso aqui é o retângulo, o retângulo PQRS, o triângulo PBQ e o triângulo RPS, são concluentes, o triângulo BQRS, é a mesma medida, o triângulo BQRS, o triângulo ABS e CQRS, também são concluentes, os triângulo BQRS. O lado do maior X e o lado do menor de Y. Aqui vai esse X, Y. Então nós vamos calcular a área de um triângulo menor Então a área Do triângulo Menor Tá bom? A área do triângulo é o triângulo do retângulo Que é Cateto vezes cateto sobre 2, tudo bem? Então, a área do triângulo é o triângulo A área 1 Que é isso, vezes y sobre 2 I por vezes y sobre 2 Quer dizer, y ao quadrado sobre 2 Tudo bem? Nós vamos calcular a área do triângulo maior A área do triângulo maior Que é cateto vezes cateto sobre 2 Ou seja, x vezes x sobre 2 Então eu vou falar de área 2 Que é x vezes x sobre 2 Ou seja, x ao quadrado sobre 2 Nós sabemos que A soma da área Cinza Dá 200 Então, eu tenho duas áreas Como é? Então, 2 vezes a área 1 Que são dois triângulos iguais 2 vezes a área 1 Mais 2 vezes a área 2 São dois triângulos iguais Isso dá 200 Então, área 1 Y ao quadrado sobre 2 Então, 1 vezes y ao quadrado sobre 2 Mais 2 vezes x ao quadrado sobre 2 E bota 200 Dá para simplificar aqui Y ao quadrado Mais x ao quadrado Igual a 200 Vou deixar a parada aqui Porque eu vou chegar Tudo bem? Agora, no triângulo P, B, Q Nós podemos calcular A hipotriusa P, Q Tudo bem? Então No triângulo P, B, Q Nós temos aqui P, Q Ao quadrado É igual Cateta ao quadrado Mais cateta ao quadrado E nós chamamos Desses catetos I Então, I Ao quadrado Mais I Ao quadrado Então, P, Q Ao quadrado C é igual 2 y Ao quadrado Tudo bem? Vou deixar aqui No triângulo C Que é Aplicando o ditado novamente Eu posso calcular E bater luz ali Então O triângulo C, Q Nós temos aqui Q, Q Ou MP Ao quadrado É igual X ao quadrado Mais X ao quadrado O que é O quadrado É igual A 2 X ao quadrado Tudo bem? O repito Então, eu quero O objetivo É chegar no Comprimento Segmento PR Segmento Segmento PR Eu vou traçar Esse segmento PR Segmento PR em uma diagonal Do retângulo Do retângulo P, Q, R e S Onde eu tenho E aliás A diagonal E também Contributo Então eu posso Ser o seguinte Que PR ao quadrado Ó Então, aplicando Segmento Segmento P, Q, R Nós temos aqui PR ao quadrado É igual Ó P, Q, ao quadrado Mais Q, R, ao quadrado Estou pegando Esse pianto aqui Ó Poderia pegar Do outro lado também Né? São Como é isso? Bom, mas Quem é P, Q, ao quadrado? 2, Y, ao quadrado Vamos substituir PR ao quadrado É igual 2, Y, ao quadrado Mais Quem é o Q, R, ao quadrado? 2, X, ao quadrado Dá pra colocar O 2 em idade Aqui Então PR ao quadrado É igual 2 que multiplica 2, Y, ao quadrado Mais X, ao quadrado Mas quem é X, ao quadrado Mais Y, ao quadrado? Vezes 200 Então PR ao quadrado É igual a 2 que multiplica 200 2 vezes 200 400 Então PR ao quadrado É igual a 400 Então PR ao quadrado Logo, PR É igual a Raiz de 400 Ou seja PR é igual a 20 centímetros Pronto O objetivo É calcular O segmento PR Tá bom Bastante Tareia Resultado Assim Né? Então Lá Problema 9 Na figura Seguir ABCD É um quadrado Filado 1 Os triângulos ABT 4, B, B E B, C São triângulos Equilágenos Calcule o comprimento Do segmento PQ Ou seja O que é Que é Calcular Esse segmento Aqui Vamos lembrar O seguinte Se os triângulos São equilágenos Eles têm Os lados Medem 1 Se aqui O lado quadrado Medem 1 Desse triângulos É 1 Daquilo também 1 Já descobri a medida Do lado Caminhando bem Agora Outra coisa importante Com o triângulo equilágeno Os ângulos internos Medem 60 Se esse medem 60 Eu posso encontrar O ângulo P, B, C Esse ângulo aqui Quanto mede aquele ângulo P, B, C Não é o ângulo quadrado Menos o ângulo Desse triângulo P, B, C Se o ângulo do quadrado Não é 90 Então eu posso dizer o seguinte Que o ângulo P, B, C É igual A, A, B, C Menos A, B, B, C Ou seja O P, B, C Esse é igual a 90 Que é o ângulo interno Do quadrado Menos 60 Que é o ângulo interno Do triângulo equilágeno Logo O P, B, C É igual a 30 Tudo bem Qual o ângulo C, B, C É o ângulo Do triângulo equilágeno Portanto O que mede 60 Esse aqui eu achei 30 Bom Eu posso concluir O ângulo Próximo ângulo P, B, C É a soma Desses dois O ângulo P, B, C 60 mais 30 90 Com isso Eu posso concluir O triângulo P, B, C É o triângulo Então Tudo bem Ó Então O Triângulo P, B, C É Retângulo E B Logo Eu posso aplicar o ttm Que tá Ou seja Aí A hipotenusa É PQ Então PQ Ao quadrado É igual 1 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Porque esse aqui Vale o número E é o ttm Do equilágeno Que o outro lado Leve o número PQ Ao quadrado É igual 1 mais 1 Que é 2 PQ Raiz De 2 Ponto É isso Esse não foi tão difícil Tudo bem É isso É isso É isso É isso Música Obrigado.